A descoberta permite prolongar o complexo de banhos públicos islâmicos da cidade fundada no final do período da ocupação islâmica. Esta descoberta é importante porque veio, digamos, completar a planta do edifício dos banhos, porque nós já tínhamos na parte de dentro do edifício atual, já tínhamos as três salas propriamente ditas do banho, não é? Tínhamos já a sala quente, a sala tépida e a sala fria, mas faltava-nos a zona das latrinas e faltava-nos a zona do vestíbulo e dos tanques frios. E foi precisamente o que veio a aparecer nesta intervenção aqui do lado de fora. A descoberta pode, segundo os arqueólogos, ajudar a projetar a cidade no segmento do turismo patrimonial e cultural e suscitar o interesse da comunidade científica. No território nacional é o único identificado, obviamente, que outras cidades poderão tê-los, mas não foram ainda escavados. Em Espanha nós temos banhos muito bem preservados, há alguns que ainda preservam os seus tetos com as suas cúpulas magníficas, não foi o caso aqui. Aqui o que nós temos é uma planta muito completa. Lulé é uma cidade de fundação islâmica, não tem ocupação anterior, foi fundada já numa fase tardia dessa ocupação e é uma cidade planeada. Normalmente estes edifícios de banhos surgem junto às entradas das cidades, permitindo assim aos viajantes, quando chegavam à cidade, procederem à sua higiene. Neste caso houve uma articulação muito boa entre a obra e as descobertas arqueológicas. Uma vez que há uma obra de alguma dimensão foi possível prossegui-la noutras frentes de trabalho. A equipa de arqueologia foi reforçada conforme as necessidades e tudo correu muito bem, sem atrasos de nenhum tipo. Agora nós ainda estamos a acabar alguns trabalhos de escavação, de esclarecimento de algumas realidades e depois desse registro feito, vai então ser tapado e protegido para que não sofra nenhuma destruição, enquanto não se pensar numa futura mobilização ou o que for possível. Desde 2006 que a autarquia aposta nos trabalhos arqueológicos na zona da cidade, tendo adquirido uma casa conhecida como a Casa das Bicas, cujo interior foi escavado e alberga grande parte do antigo edifício de bens islâmicos.